O Kaique vai fazer três anos que ele foi brutamente espancado no Cartier e agora a gente perdeu mais outro jovem, o Vitor, e eu venho aqui pedir justiça que vocês façam alguma coisa, que a autoridade da cidade venha ter uma atitude que feche aquele local para outros pais não perder seus filhos. Sim, foi criada a comissão, faz parte a Yária Bernard, Fernanda Garcia, João Donizete, vereador Salatiel e nós estamos separando agora, junto com o plenário aqui da casa, uma audiência pública provavelmente para quarta-feira, dia 24, para trazer todas as autoridades aqui da cidade de Sorocaba seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos Conselhos, da Polícia Federal todos os órgãos de segurança pública, para a gente fazer essa audiência e tratar esse assunto e tentar de alguma forma minimizar esse impacto dessas mortes que estão acontecendo principalmente envolvendo a comunidade negra de Sorocaba. Nós estamos muito preocupados com a situação, toda vez que você vê um noticiário acontece a morte de uma pessoa de cor na nossa cidade. Então isso tem que acabar e a gente vai tratar desse assunto. provavelmente, estou aguardando agora a casa manifestar, se a gente consegue essa data para quarta-feira, dia 24, uma audiência pública dos assuntos étnicos e raciais aqui na Câmara Municipal.